Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro vai ser quente demais. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Você que luta pela liberdade e pela justiça. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. Essa é a primeira vez que nós temos uma real possibilidade de reverter a situação. Pela nossa liberdade. Tem rasgado a nossa Constituição, ferido a nossa liberdade e tentado nos calar a qualquer coisa. Queremos a Constituição de volta. Você que não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos. Queremos viver em um país democrático. Não podemos nos curvar para aqueles que, sob o manto da democracia, instalaram uma ditadura no Brasil. Fora Moraes. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da mobilização popular. Do povo nas ruas. Porque o povo é verdadeiramente supremo. Queremos o Brasil de volta. É preciso fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. Pelo impeachment do ditador da toga Alexandre de Moraes. É por isso que chamo todos vocês para o dia 7 de setembro estarem juntos na Avenida Paulista. A partir das 2 horas da tarde. 7 de setembro tem que ser histórico. 7 de setembro a partir das 14 horas na Avenida Paulista. Eu espero você, hein? Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.